Oh meu Deus, oh meu Deus do céu, oh charada, diz pra mim, o que que a banana falou, pô, tomate, a banana não fala, meteu essa, a bilga! Gente, hoje, um feio, não, um feio hoje estragou meu dia, eu já sofri por um feio, pasmem, eu já sofri por um feio, Valério, eu tô te falando, um feio já me fez sofrer hoje, eu juro por Deus, menino, eu tô te falando, um feio me fez sofrer, acredita em mim, eu já falei que eu sofri por um feio, Nossa, que batata feia do caralho, mano, caralho, ela é muito feia, filho, caralho, chega, 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 chega de bombeiro, vou fazer live sem filtro hoje, sem filtro hoje, Caralho, caralho, filho, que isso? Que isso? Bravo, tá? Bravo, tá? Não votei nas duas vezes que eu tinha título, já tive que pagar duas multas de R$3,00, porra, sério, cara, R$6,00 você não quis pagar? Mas agora é Bolsonaro na cabeça, é sim, Thiago. Já tirei o título e deu gorjeta, ó. Pode mandar o grupo Burguês em Céu e Brocha tomar no cu? Galera do grupo Burguês em Céu e Bruxa, desculpa, e Bruxa, vão tudo tomar naquele lugar lá que eu não posso xingar, né, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Predinho, pelo Sub, Paizão, mais um mês aqui, mais um mês sem transar. Tamo junto, Paizão. Lembrando que quem fizer o Sub de nove meses primeiro vai ganhar um presente, hein. Vai ganhar um presente meu, hein. Adivinha o que eu trouxe pra você? Meu peru de chocolate da Nestlé. Vai ser eu? Vamos ver, então. O resultado é isso. Boa noite, pau fofinho. Ele tá aí? Esse. Um museu de cera com 20 estátuas em tamanho real. Ao todo são 20 esculturas expostas no mezanino da igreja. O artista procurou um ícone de cada área. Martin Luther King. O artista procurou um ícone de cada área. O Stanley do The Office. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?